Música Gente, nem acredito! Olha aqui! Estamos muito prósperos dos Arcos da Lapa, olha. Olha isso, gente. Porque a gente só vem em novela. Brasil, olha isso. Brasil, onde a gente está? Prósperos, riquíssimos. Prósperos. Vamos numa... Fala aí o nome. O nome da festa. Latin Party. Latin Party. Que a gente vai daqui a pouco. Tá, Brasil? Porque a gente não é pouca coisa, não. A gente é muito coisa, tá? A gente não sai de BH pra passar vergonha. Tá? Então, vamos continuar a nossa noite aqui no RJ. Como é que fala? Não tem S, né? Não tem S. Não tem S. Mas a gente está aprendendo a falar. A gente está prontos pelo Rio de Janeiro. 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 Oi! Segundo dia, segundo look. Deve ter foto lá no Instagram e olha onde eu estou. Igor tá ali, fazendo milhares de fotos pra ele botar no Tumblr dele. E a gente veio conhecer o Museu do Amanhã, deixa eu voltar pra cá pra ter uma luz boa na minha cara. E esse lugar é muito lindo, né? Muito bonito demais da conta. Não entramos no museu, mas quem sabe da próxima vez que eu viesse, né? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí